Está filmando? Está? Vocês estão vendo aqui, gente? Aqui é logo próximo aqui ao Caíque, Prefeitura. Aqui fizeram um despacho. Tem três velas vermelhas, um litro de vinho, uma taça e tinha um capão também, é porque já levaram o capão. Uma carteira de cigarro, uma caixa de fósforo e a farofa. Aí mais ali na frente, gente, botaram uma vela branca. Aqui é sinal está bem aqui a vela branca. Aqui é sinal que fizeram uma magia negra, um despacho. Então, eu gostaria de mostrar para a população de pedreiras que o nosso prefeito pedreira tem que ter muito cuidado porque isso aqui pode até ser para ele. Isso daqui eu vou enviar diretamente para a tribuna para mais logo a segunda-feira a gente estar passando a matéria. Isso aqui é um despacho, gente. Três velas vermelhas, um litro de vinho, uma carteira de cigarro, uma taça, umas flores e tinha um capão com a farofa aqui. É porque já levaram o capão com a farofa. Então, gente, vocês veem. eu vou falar para o nosso prefeito pedreira, São Antônio de França, para ele frequentar mais a igreja para nós fazer uma oração lá porque quem tem fé em Deus não pega. A pessoa tem que ter a fé em Deus porque quem tem fé em Deus, quem tem fé no homem lá de cima, isso aqui não pega. Isso daqui eu estou fazendo todo tipo de bruxaria para atrapalhar talvez o governo do nosso prefeito Antônio de França. Muito obrigado. Tchau. Tchau.